Olha só galera, a FAN 160 vermelha 2022, vou mostrar no detalhe aqui para vocês a cor dela, mostrar bem de pertinho, olha a qualidade, olha a pintura, bem trabalhada, é a Honda cada vez mais está melhorando a qualidade da pintura das motos. Vou mostrar aqui mais de longe para vocês. Essa aqui, a FAN 160 vermelha 2022, ela já vem com os pneus City Drago, vocês estão vendo aqui, o Pirelli. Dos pneus Pirelli, a linha City Drago é a melhor, beleza? Quando você for trocar o pneu da sua moto, substituir e quiser por Pirelli, vai ter o modelo Super City, não compre o Super City, compre o Pirelli City Drago, que é isso aqui. A roda Pé de Galinha, vocês estão vendo, disco de freio e ela também tem um sistema combi-break, né, que é o freio combinado. E o detalhe do freio combinado, gente, vocês sabem, né, é quando você pisa aqui no pedal de freio, ela vai frear as duas rodas ao mesmo tempo, então é isso. Por isso que é o freio combinado. Quando você freia apenas aqui no freio de mão, ela vai frear só a roda dianteira, certo? Pela frear as duas rodas, essa aqui, ó, o pedal de freio, freia a roda traseira e dianteira, que eles são integrados, são juntos. Então, mostra aqui a tampa do motor, diferente da TITAN 160, né, ela é preta da TITAN 160, e dessa fanzinha aqui, ó, é cor de alumínio mesmo, cinza aí, vocês estão vendo. O bacalhauzinho dela, pedaleira retrato do passageiro pisar, escapamento, protetor de escapamento, amortecedor tá vindo com a mola mais grossa, reforçada, rabetinha vermelha, vocês estão vendo? Mostra bem de pertinho vermelho aí pra vocês verem, se apaixonarem, pega a mão tradicional, a original. A traseira dela não mudou muito, vocês estão vendo aí, tá igual ao modelo do ano passado. A lanternazinha normal, modelo anterior, vocês estão vendo aí, ó, a setinha traseira, mostrar aqui bem de pertinho pra vocês. Cara, a moto tá linda. Olha, o grafismo dela, ó, a fanzinha 160, 2022, vocês estão vendo aí, dá um close aqui mais de longe, só pra vocês apaixonarem aí na máquina. E o valor dessa moto aí, gente, dá 17.142 aqui na Concessionária Serra Verde, Honda de Taquarau, tem pau longe do Tocantins. A bananinha do farol vermelha, né? Essa aba lateral do farol, show de bola. Pronto pra você personalizar ela, né? Daquele jeito, só passar na Concessionária Honda, comprar a sua máquina, galera. Olha só o tanto que essa moto tá linda, 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 linda mesmo. Dá vontade de levar pra casa, né, gente? Peninha que eu já tenho a minha. Uma fanz 160 preta, mais antiguinha. Vamos trocar ela daqui uns dois dias. Mais uma vez aí, ó, roda pé de galinha. Detalhe da máquina, a aba do tanque, ó, ela vem mais alongada agora, mais comprida aqui, ó. Bem mais comprida, alongada pra baixo. E detalhe, quando vocês for colocar um protetor de carenagem, o protetor de pernas aí do modelo novo, peça do modelo 2022, que é do modelo antigo, é muito apertado e vai ficar pegando aqui na carenagem. Pode relar, arranhar, estragar essa carenagem. Então, esse é um detalhe que vocês têm que prestar bastante atenção na hora de pôr os acessórios nela, pra proteger aí do seu patrimônio, o amor da sua vida, sua magrela, sua companheira. Detalhezinho de perto aqui, ó, do painel pra vocês, a tampa do tanque e o vermelhozinho. E se quando você for colocar o retrovisor esportivo, presta muita atenção pra ver se ele é convexo de grau. E o retrovisor convexo de grau, ele mostra a distância real do veículo que tá atrás de você. E a maioria dos retrovisores paralelos, eles não têm grau, certo? Eles mostram a imagem mais ampliada, distorcida e treme muito a imagem. Então, isso é uma dica que vocês têm que prestar bastante atenção. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa nos comentários, se inscreve no canal, compartilha, que ajuda a não esquecer, galerinha. Um abraço aí pra todos vocês e até o próximo vídeo.